Existe uma planta super diferente, um verdadeiro mistério da natureza. Seria uma espécie de um capim gigante. Esta planta, algumas espécies dela, é capaz de crescer um metro por dia. Eu tenho aqui um capim. Pense num capim 100 vezes maior. É o bambu. O bambu é a planta mais misteriosa da terra. É que tem o crescimento mais rápido. Cresce 10 centímetros por dia. Algumas espécies crescem até um metro por dia. É uma das plantas que leva mais tempo para florir. Algumas espécies levam de 50 até 120 anos para florir. Quando uma planta da mesma espécie floresce, todas as plantas desta mesma espécie florescem pelo mundo. Onde quer que estejam após florir, todas as plantas morrem. É uma planta que pode até falar, gemer. Bambu é a matéria-bambu é a matéria-prima mais perfeita do planeta. Podem ser dela produzidos milhares de utensílios. Construções feitas com bambu podem durar até mais de 500 anos. Bambus provavelmente são as plantas que têm o crescimento mais rápido na natureza. Elas podem crescer 10 centímetros por dia. Algumas espécies chegam a crescer até um metro por dia. A floração do bambu é um dos acontecimentos mais raros da natureza. Porque algumas espécies levam em torno de 50 ou até mesmo 120 anos para ocorrer a floração. E em seguida a floração, estas plantas morrem. Causando uma grande perda em faixas florestais onde estas plantas crescem. Desse modo, uma pessoa só poderá ver durante a sua vida uma única floração de bambu. Ou excepcionalmente até duas. Nada mais do que isto. Quando uma planta de bambu floresce, todas as outras plantas pelo mundo daquela mesma espécie também vão florescer. E isto é um mistério para os botânicos. Ninguém consegue decifrar porque isto acontece. Tem uma hipótese que diz que, na verdade, todos os bambus espalhados desta espécie são mudas de uma única planta mãe. E todos eles guardariam, tipo um relógio genético, um relógio biológico que determinaria esta hora de floração. E todas pelo mundo entrariam em floração simultaneamente. Elas teriam o que se chama floração gregária. Quando todos os indivíduos daquela espécie florescem na mesma época. Quando chega a hora da floração, plantas jovens e plantas mais velhas daquela mesma espécie florescem e morrem. Mas a planta não entra em extinção. A regeneração é feita pela quantidade de sementes que é produzida durante a floração. Outro fenômeno ambiental importante é que o bambu, no tempo da floração, ele se torna uma planta não comestível. E em regiões da China, por exemplo, os pandas, os pandas gigantes, eles se alimentam desta planta. Então, nesse período, eles não podem se alimentar e eles não costumam se alimentar de outro tipo de planta. Daí, um risco para a extinção desses animais. Ambientalmente, o bambu é muito importante porque libera até mais de 30% de oxigênio em relação às outras plantas, inclusive também em relação à absorção do gás carbônico. Os bambus diminuem os gases de efeito estufa, fazendo um processo de limpeza do ar. No Brasil, muitas regiões plantam o bambu. Mas na floresta amazônica, em relação a esta atividade para exploração madeireira, há um grande risco destas plantas ocuparem o espaço da floresta, já que são muito agressivas e de crescimento muito rápido. Se não houver controle, vai causar grandes danos ambientais, substituindo a vegetação nativa. A gente vê gato vigiando toceira de bambu, é porque ali tem rato. E é verdade. Facilmente, a gente encontra ninhos de ratos em toceira de bambu. Existe um fenômeno ambiental conhecido no Brasil como ratada, que significa o aumento exacerbado de ratos em uma determinada região. E isto está associado com a floração de espécies de bambu. Aqui no Brasil, principalmente de taquaras, espécies de bambu regionais. Esta superprodução de sementes com a florada dos bambus, pode durar em média dois anos. Após esse período, quando acaba a produção das sementes, Então, esta superpopulação de ratos vai atacar as lavouras e também os depósitos nas casas, nos domicílios. E é aí que aparece um grande perigo. Várias doenças transmitidas por esses roedores aumentam. O caso da leptospirose e antavirose. Em 2004 e 2006, no Paraná, houve aumento dessas doenças e coincidiu com o fenômeno da ratada, a floração das taquaras, uma planta que pode ocorrer naturalmente na Mata Atlântica. Como este fenômeno da floração ocorre mais ou menos a cada 30 anos, é nesses períodos que também ocorre a ratada. Nas regiões dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, já tiveram vários registros deste fenômeno. E, claro, onde tem muitos ratos, também vai ter a ocorrência de muitas cobras. E é nesse período que tem o aumento das terríveis jararacas. No meio ambiente, quando tem um galho seco, às vezes, quando ele quebra, o vento, quando passa por ele, pode conseguir um som muito agudo e estridente. Daí a expressão que certas pessoas têm, a voz de taquara rachada. Também porque, com esse tipo de madeira, são feitos instrumentos musicais. Os pifes, os pífanos. Os adolescentes, quando estão entrando na maturidade, têm aquela voz que sobe e desce. Voz de taquara rachada. Ou pessoas que têm a voz muito estridente, fora da entonação. O vento, quando passa entre os galhos do bambu, pode formar vários tipos de som. Tem gente, inclusive, que chega a ouvir uma certa linguagem, uma fala. Mas curioso mesmo é quando esses galhos arrastam um no outro e produzem um assustador gemido. Quantas taquaras você tem de idade? Os índios guaranis usam também a floração da taquara para medir a idade. Ela acontece de 30 e 30 anos. Eu já tenho duas taquaras. Espero chegar a muitas. Umas quatro, pelo menos. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho. Dê um like. Veja nossos vídeos. Tchau.